Agora vamos regredir mais um pouco. Talvez você dê uma olhada lá no LinkedIn, no Glassdoor, você fala assim, ah não, eu não tenho condição, me candidatei, não deu certo. Aí eu fui dar uma olhada nos projetos disponíveis, mas os projetos disponíveis eu ainda não tenho segurança de pegar para poder fazer mesmo ali e tentar ganhar aquela grana. O que eu faço? Bom, a primeira sugestão é você, se o projeto estiver bem especificado ali, estiver bem evidente do que é aquele projeto, você tentar pegar, mas não pelo site, pegar por você mesmo. Você vai olhar, ah legal esse projeto, vou tentar fazer. Para você saber se você consegue ou não. Apenas para o seu desenvolvimento próprio. Ou se você pegar o projeto, tentar entrar no projeto, disputar e não conseguir, você tentar fazer ele mesmo assim. Faz para você. Para você começar a ganhar confiança. Se você já tem um conhecimento, algum conhecimento, ainda que pouco conhecimento, mas você não tem tanta segurança assim, ora, vai ali no site do Frila, né? Orcana, Frila, tem outros, tá? Agora que eu separei só esses dois. E dá uma olhada em alguns que você acha que você conseguiria fazer. Pega e faz. E tenta fazer. Aonde você agarrar, puxa, não consegui resolver esse problema aqui. Aí você estuda aquele problema. O que vai acontecer? Você vai ganhando confiança. Para logo em seguida, você já começar a pegar efetivamente aquele projeto para você mesmo desenvolver. Aí vem uma outra sugestão interessante, uma outra dica. Eu achei aqui, vou mostrar para vocês aqui. Esse site aqui, essa parte aqui, é do GitHub mesmo. Ele está no GitHub. Depois eu vou deixar o link, como eu falei. App IDs. Ideias de aplicativos. Está em inglês, mas é aquela história. Você consegue pedir para o Google traduzir para você. Vou só destacar o principal para vocês aqui. Ele tem vários projetos. Esse aqui, ele tem, se não me engano, 80 ideias. E ele separa por nível 1 aqui, para principiantes. Depois vem intermediários. 3. Avançado. E aí você vai ter em cada um deles aqui, olha, o projeto e a descrição do projeto. Bintudec. Aí ele explica aqui, tudo direitinho. O que é que quer que faça, não sei o que, bônus, blá, blá, blá. E já tem até alguns exemplos já feitos, olha. Então você, como iniciante, que quer ter... Ah, eu queria uma sugestão de um projeto para eu fazer, para eu melhorar minhas habilidades. Está aqui, olha. Você vai ter nessa página aqui, 80 sugestões. De pequenos projetos. Começando pelos principiantes. E depois, sucessivamente. Querem ver outra sugestão muito boa? Aqui tem 80. Você vai dizer, ah, 80 é pouco. É pouco, eu quero praticar mais. Você vai, desce aqui, olha. Desce, 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 desce. No finalzinho aqui, ele tem assim, olha. Exa bônus, como bônus, criou um outro aqui com mais 100 projetos. Está aqui do lado aqui, olha. 100 dias, 100 projetos. Um projeto por dia. É o Florin Pop aqui, olha. A partir daqui, você desenvolve o seu conhecimento, as suas habilidades. Daí você já vai se sentir confiante para pegar uns freelancers para exercitar essas habilidades. E depois dos freelancers, talvez você consiga se candidatar. Se quiser também, né? Pode ser que você nem queira se candidatar para trabalhar em uma empresa qualquer. Vou dar um bônus aqui para vocês, então. Esses sites de freelancers e até o... Não sei se o LinkedIn, o Glassdoor... Alguns deles fazem um link com esse site aqui, olha. O Cold Wars é um site para você treinar linguagem de programação. Só que a diferença é o seguinte, que você pode linkar a sua conta no Cold Wars, com a sua conta no GitHub, com alguns desses sites de recrutamento e de freelancer. E aí a sua pontuação aqui fica visível lá. Então a pessoa, na hora de contratar, ela pode olhar qual é o ranking desse cara no Cold Wars. E aí você pode escolher aqui, você filtra pela linguagem, pelo nível aqui, o nível de 1 a 8. Várias coisas aqui. Aí você tem aqui os problemas, você escolhe o problema. Ele descreve aqui o problema todo. E aí você pode tentar solucionar o problema. Se não me engano, ele tem uma interface aqui mesmo, né? Para você fazer a pontuação daquele problema e ir aumentando o seu nível aqui no Cold Wars. Ele chama isso de Katá. Ah, não. Katá. Katá é o treino normalmente ligado a artes marciais, né? No Karate, você tem o Katá e tal. Aquele negócio, aqueles movimentos, não é lá? Quem viu Karate Kid sabe o que eu estou falando. Esse aqui é um site também que você pode treinar. São desafios pequenos que você vai ali desenvolvendo sua habilidade de programação. Você faz uma crescente, você registra ali o seu progresso, vamos dizer assim, né? Você aprende lógica de programação. Então vamos lá. No meu canal, né? Eu vou fazer propaganda aqui no meu canal. Você aprende lógica de programação, programando, me acompanhando ali nos programas em JavaScript. Aí você desenvolve mais ainda a sua lógica de programação com o Katá do Cold Wars. Aí você pega as sugestões de projetos lá do GitHub, do link ali que eu mostrei para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição. Depois você já consegue pegar uns freelancers. E depois você já consegue se candidatar para uma vaga. Esse, veja só, não estou dizendo a vocês que é esse o caminho. Esse pode ser um caminho.